Eu queria comentar para vocês um caso interessante de um aluno. Eu achei muito interessante isso que o aluno fez, que o aluno reconheceu o aluno, acho que foi bastante prático, pragmático. Ele reconheceu, eu falei, ele veio para o imperial de pesquisa, nossa, porque pela situação que ele também é teoria das filas, eu estudei teoria das filas, mas não me aprofundei em teoria das filas. E eu falei com ele, eu gostei muito de teoria das filas, mas eu não continuei, é uma coisa que eu não usei mais. Eu aprendi, gostei, eu lembro que adorei fazer teoria das filas, mas eu não continuei. Então eu expliquei para ele a situação, ele foi e falou para mim qual é a área que você é mais forte. Eu falei, eu expliquei para ele essa área aqui. Então assim, a área mais forte que eu sou foi essa. Ele falou comigo, eu falei da seguinte forma, você me ajuda na parte de modelagem. Ele contratou outros professores para ajudar, acho que ele contratou os quatro professores, eu achei engraçado isso, mas foi uma boa estratégia. Contratou os quatro professores, eu fiquei com a parte de modelagem e deu tudo certo. Na hora, eu estava dando suporte para ir na prova online, na hora da prova ele mandou para mim a questão de modelagem. Eu fiz rapidasso, eu lembro que sobrou ter tempo, foi super legal, super tranquilo, não teve nenhum estresse. Já teve um outro caso de uma outra aluna que infelizmente a gente tenta colocar barreira com a aluna, explicar. Eu tenho um termo de uso das aulas, eu explico como funciona o termo de uso das aulas. Mas mesmo assim, a aluna aceitou ter a aula, depois a prova da aluna era enorme. E realmente tinha coisa ali que eu não lembrava muito bem, aí a aluna ficou meio que nervosa. No final deu tudo certo, mas foi um estresse necessário, porque eu já havia alertado. Eu tento alertar antes de aceitar o pedido, eu converso com o aluno, dou a primeira aula de graça, eu converso e tudo. Então assim, é importante você ter em mente isso, que eu tenho limitações, não no sentido de que eu não sei. Às vezes uma aluna, outra aluna me pergunta, ah, você sabe o simplex de tabela? Não, não é porque eu não sei fazer o simplex na tabela, é que eu nunca mais fiz. A gente faz uma vez na graduação, a gente faz uma vez quando a gente está aprendendo, mas a gente não fica fazendo aquilo mais, porque primeiro que o simplex, o programação linear, não resolve nada. A única vez que eu achei programação linear foi um caso na biomatemática, que o pessoal usava para fazer, eu falo isso no meu curso da Udemy, eu comento lá, mas é um caso de exceção, entendeu? O simplex é um método de programação linear, em geral, a maior parte dos problemas do mundo real não são, é linear, então, além de você não usar mais a programação linear com tanta frequência, e geralmente quando você usa, você, assim, no mundo real ninguém resolve, é igual pedir para você ficar resolvendo equações de segundo grau, ficar resolvendo equações diferenciais no braço, você aprende equações diferenciais, você aprende equações algébricas, mas depois você usa o computador, então, para ensinar eu vou ter que dar uma praticada, e para isso eu tenho que calcular se vale a pena, e mesmo se achar que vale a pena, eu tenho que cobrar um extra. E aí E aí